Oi, sou a Suvana, estou aqui no dia do meu casamento, meu evento. E quem está produzindo, quem produziu tudo isso, foi a Brise Produções. Uma empresa maravilhosa que conheci através de casamentos.com. Eu estava pesquisando quem poderia fazer as fotos e o filme desse evento. E conheci o Brise. Mandei, ele me ligou, fez o convite para conhecer o escritório. Nós fomos até lá, fui com o meu noivo. Aí tivemos lá a sessão de pipoca e conhecemos todo o trabalho e ficamos encantados. De lá, nós não fomos mais a nenhum local. A decisão já estava certa, só tínhamos que realmente ver os meios de poder produzir com eles. E não tem nada a nos arrepender. O ensaio já foi feito, foi recebido. E hoje foi aqui mais um trabalho, mais uma prova de profissionalismo, de pontualidade, de comprometimento. Uma equipe simpática, educada, profissional realmente. Eu só tenho a querer descer, tenho certeza que o trabalho de hoje também ficará lindo. E é Brise. Brise Produções é o que eu tenho para indicar.